Com as presenças do presidente da Câmara Municipal, doutor Loester, do prefeito da capital, Carlos Augusto Borges Carlão, a presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, Mariel Cavalindo e Santos, do promotor da 18ª Promotoria de Justiça, José Arturo Iunes Bobadilha Garcia, o juiz da 1ª Vala do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande, Carlos Alberto Garcetti de Almeida, recebeu a medalha legislativa Mérito da Justiça Águia de Aia, comenda Rui Barbosa. A proposta da homenagem foi do virador William Aksud. Essa primeira entrega, ainda mais a escolha, por ser um magistrado como o doutor Garcetti, que é brilhante o Poder Judiciário, é o reconhecimento do trabalho que faz a frente ao Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul. Então, nada mais justo, a Câmara Municipal e o projeto de minha autoria para a gente estar reconhecendo o trabalho, a honradez de um magistrado sério, compromisso com a sociedade. Um juiz emblemático, marcante na nossa sociedade, presta um serviço à sociedade, um juiz sério, probo e muito firme nas suas decisões, mas também muito humano e deixa uma marca e nos honra de ser o primeiro homenageado com a comenda Rui Barbosa. O juiz Carlos Alberto Garcetti preside o Tribunal do Júri há 15 anos. Nesse período, já comandou mais de 1.200 júris. Só este ano, já foram julgadas 85 pessoas. É o primeiro magistrado que recebe essa honraria. Fiquei muito feliz em saber que foi o primeiro agraciado com a medalha mérito da Justiça. E isso, na verdade, só redobra o nosso compromisso em contrapartida de devolver aquilo que a gente trabalha e se dedica, que é a prestação judicial, à população de uma maneira cada vez mais eficiente. E a gente tem tentado lutar nesse sentido e manter sempre esse respeito e essa consideração pelos demais poderes, pelo poder executivo e pelo poder legislativo, hoje aqui representado por essa ilustrada casa. Então, agradeço muito a todos aqui da Câmara de Vereadores de Campo Grande por mais essa honraria. Eu sou o titular da 18ª Promotoria de Justiça e trabalho com esse magistrado há quase sete anos e posso afiançar essa Casa de Leis, que é uma homenagem justa, merecida, porque o doutor Carlos Alberto Garcetti de Almeida tem todas as qualificações, todos os predicados para receber essa primeira homenagem em nome do Poder Judiciário do nosso Estado. Eu parabenizo a presidência dessa Casa, todos os vereadores que avalizaram o nome do doutor Garcetti. É mais do que justo receber essa homenagem legislativa relacionada à Justiça, chamada Águia de Aia, que é uma homenagem por quê? Porque traz consigo a imagem, a foto do Rui Barbosa. Isso é uma honra muito grande para os advogados, não tenha dúvida. Então, para você ceder uma homenagem dessa, a essa gente tem que realmente merecer, porque não pode nunca desmerecer a imagem de quem está na medalha. Porque Rui Barbosa é Rui Barbosa.